Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de maio, está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Busse e comigo está a GCL da UPAs e a gente começa falando sobre uma situação de várias palestras que vão ser realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, tendo como base a situação de Petrolândia, que vai ter mais uma eleição, uma eleição fora de época, não é? E é sobre isso que a gente conversa agora com o nosso entrevistado, Rodrigo Fernandes, que é o diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu em Petrolândia que vai ter essa eleição fora de época. Olá, Deluana, GCL, muito boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui representando o Tribunal Regional Eleitoral perante a LESC e dar essa entrevista até de maneira a conceder mais transparência a essas eleições que ocorrerão no dia 13 de junho na cidade de Petrolândia. O que aconteceu foi que por uma questão documental, um procedimento formal do processo judicial que envolveu a eleição de Petrolândia em 2020, infelizmente aquele candidato eleito não teve condições de tomar posse por essa questão formal, razão pela qual foi designada uma nova eleição, que ocorrerá agora no dia 13 de junho de 2021, com todo o procedimento eleitoral como ordinariamente ocorre nas eleições. Então, terão as campanhas, terão todas as regras estabelecidas, tanto pela lei quanto pelo TSE, elas serão observadas e de maneira inédita o Tribunal Regional Eleitoral irá acompanhar em loco essas eleições lá em Petrolândia de maneira a conferir maior transparência e, neste caso, temos uma honra e uma grata participação dos observadores internacionais. Os observadores internacionais fazem parte de um organismo internacional apartidário, onde na América Latina visitam e acompanham as eleições de modo a emitir seus relatórios, seus pareceres, verificar a lisura dessas eleições, os procedimentos, diferenciando como elas acontecem em cada um dos países da América Latina e, para nós, aqui do Brasil, do Tribunal Regional Eleitoral, é uma grande satisfação, até mesmo porque teremos oportunidade de conferir ainda mais transparência com esses observadores internacionais ao procedimento da urna eletrônica que, ordinariamente, está sendo extremamente atacada por alguma parcela da sociedade. Então, não deixa de ser uma oportunidade de conferir e conceder essa transparência quanto à lisura do procedimento eleitoral. Esse trabalho dos observadores internacionais, ele é uma novidade aqui no TRE de Santa Catarina? Sabe que no Brasil, realmente, ele foi pouco desenvolvido até então. Na América Latina já existe todo esse trabalho da transparência eleitoral, mas o Brasil, de certa forma, não tem cultivado até então essa cultura da transparência. Tanto que, nos outros países da América Latina, pouco se fala em urna eletrônica. E, quando nós fomos para lá, em companhia com o doutor Marcelo Peregrino, que é o presidente da Caoleste e é o representante da transparência eleitoral aqui no Brasil, nós fomos há um mês, aproximadamente, nas eleições do Equador. E, lá, nós, quando falávamos das urnas eletrônicas, para eles era uma grande empolgação, porque o máximo que eles fazem lá é a digitalização dos votos e encaminhamento para tomar nota dessa digitalização. Então, veja que, eles vindo para cá, eles vão poder observar não só o procedimento da urna, como o procedimento pré-eleição, como faz a apuração dos votos, como é feita a programação das urnas e a divulgação dos resultados. Nós, do Tribunal Regional Eleitoral, temos muita satisfação com isso, porque a ideia, conforme mencionei, é permitir que toda a sociedade civil, a OAB, os partidos, o Ministério Público, o Judiciário, os cidadãos como um todo, e agora com os observadores internacionais, é permitir que haja essa ampla divulgação, ampla transparência, quanto ao procedimento das eleições. Então, essa cidade tem 5 mil habitantes, eleitores aproximadamente, fica no Alto Vale do Itajéi, então esses observadores internacionais, eles vão na cidade, ficam lá acompanhando durante alguns dias, é assim que funciona? Exato, Luana, amanhã nós vamos aproveitar esse evento, esse evento, não, essa eleição que ocorrerá em junho, para que possamos fazer uma série de eventos até lá. Então, amanhã inicia um ciclo de palestras, nós vamos ter observação eleitoral como elemento de integridade das eleições, onde quem irá palestrar é a doutora Ana Paula, ela vai participar dessa live, eu, representante do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Ana Paula, que é integrante da Cal West, e da transparência latino-americana, e o doutor Rodrigo de Aquino, que é juiz eleitoral em Tuporanga. Então, nós vamos tecer os primeiros comentários acerca dessa experiência que será a transparência eleitoral no Brasil. Muito embora seja uma cidade que conta com pouca quantidade de eleitores, mas já de maneira incipiente é uma maneira de iniciarmos esse processo de integração. Esses observadores chegarão ao Brasil no dia 9 de junho, nós já temos todo um cronograma, um calendário para acompanhá-los, inclusive gostaria aqui publicamente de agradecer a parceria da Alesc quanto ao projeto, prontamente a Alesc se prontificou a auxiliar em tudo que seja necessário para esse evento, então, no dia 10, nós faremos uma série de visitas institucionais, inclusive aqui na Alesc, com esses observadores, vamos ao Tribunal de Justiça, iremos ao Palácio do Governo, ao Tribunal Regional Eleitoral. No dia 11, teremos um circuito de palestra no decorrer do dia, cujo conteúdo também será transmitido ao vivo pelo YouTube, já enviamos ofício e estamos em tratativas com alguns ministros do TSE, ministro Roberto Barroso, ministro Fachin, para que participem, mesmo que remotamente, desse evento. E no dia 12, que antecede as eleições, nós iremos até Petrolândia para acompanhar a instalação das urnas, teremos a votação paralela, que o Tribunal Regional Eleitoral sorteia aleatoriamente uma dessas urnas, e ocorre uma votação fictícia, paralela, fictícia porque não vai ter a computação de votos, mas as pessoas irão preencher os votos em cédulas, essas cédulas serão digitadas com ampla divulgação e filmagem na urna, e os resultados das cédulas vão equiparar ao resultado da urna, de modo a comprovar que realmente aquilo que está sendo digitado na urna é, de fato, o resultado que é impresso. E aí, Rodrigo, muito obrigada, então, pelas suas informações. Aqui a gente conversou com o Rodrigo Fernandes, que é o diretor da Escola Judiciária Eleitoral aqui de Santa Catarina. Gisele, outro assunto que vai acontecer hoje, daí, aqui na Assembleia Legislativa, é uma audiência pública sobre a situação da Lagoa da Conceição, que enfrentou uma quebra de barragem da Kazan no dia 25 de janeiro, foi um grande desastre ambiental lá para a região. Exatamente, foi ali no mês de janeiro, em decorrência de um período grande de chuvas, a Lagoa da Conceição registrou um número muito alto, e houve, então, esse acidente, o rompimento da adutora da Kazan, que inundou toda a região, provocando um impacto ambiental tão grande, que ainda está sendo avaliado, além da questão dos moradores do entorno que foram prejudicados, atingidos, perderam bens materiais, perderam casas, automóveis. Então, os deputados João Amin e a deputada Paulinha decidiram convocar essa audiência pública, que será promovida hoje, às 6 horas da tarde, pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, para tratar das ações que já foram efetivadas até então, até esse exato momento, tanto de recuperação daquela região, e tanto de auxílio também aos moradores que foram bastante afetados. Esse debate, então, acontece às 6 horas, aqui, direto da Assembleia Legislativa, também com participação virtual e com transmissão ao vivo da TV da Assembleia Legislativa e também no nosso canal do YouTube, aberto ao público para poder participar e acompanhar desse debate. Falando em aberto ao público, agora vamos dar aquele giro pelas nossas redes sociais. Monique, qual é a novidade de hoje? Boa tarde, Deluana, Gicielio, boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje, no nosso destaque do deputado na rede, é o deputado Ricardo Alba, do PSL. Ele, que é um deputado de primeiro mandato, é um representante aí do Médio Vale do Itajaí e também da sua cidade, Blumenau. Nós destacamos um post que ele fez no Instagram dele, que é arrobaalbaestadual, onde ele fala um pouco sobre o potencial tecnológico da região. Ele fez um vídeo ali contando um pouco da história de algumas importantes empresas da região e o quanto o crescimento econômico do Médio do Vale do Itajaí, de Blumenau, das cidades vizinhas, esteve atrelado a essas empresas de tecnologia nos últimos anos. Quem tiver interesse, é só entrar ali, repito, arrobaalbaestadual, assistir esse vídeo. É um vídeo bem explicativo, com várias informações interessantes. A ideia do deputado, a proposta dele ali, é que haja um esforço entre o governo do Estado, os municípios, a Assembleia Legislativa e empresários, para fomentar cada vez mais o setor tecnológico naquela região, para que o chamado Vale do Software, fazendo a comparação com o Médio Vale do Itajaí e Vale do Software, se torne aí uma referência nacional e internacional nesse setor. Então, convido vocês para irem lá no Instagram, deputadoalba, arrobaalbaestadual, comentar, deixar sua opinião e participar dessa discussão. Ok, Monique, muito obrigada. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre maus tratos aos animais de CL. A gente viu que na semana passada foi sancionada, ou seja, já está em vigor, uma lei de autoria do deputado Márcio Machado, que trata exatamente disso, de maus tratos aos animais e, inclusive, amplia, aumenta a multa cobrada para quem praticar maldade com os animais. É isso, né, gente? Exatamente. A lei proposta pelo deputado Márcio Machado, ela altera o Código Estadual de Proteção aos Animais, aumentando a punição, a multa, o valor da multa, para quem pratica rinho de galo e maus tratos, lutas também entre cães e a lei de zoofilia. Então, amplia a multa. Passa até 20 mil reais agora? Até 20 mil reais. E o deputado falou que o desafio agora é garantir a aplicabilidade dessa lei. Então, para isso, existem mecanismos de denúncia e é o que o deputado explica para a gente agora. Vamos dar uma conferida? Qual que é o grande calcanhar de Aquiles? É a aplicabilidade da lei. Por isso, hoje, nós temos uma Delegacia Virtual de Proteção e Bem-Estar Animal, lá no site da Delegacia Civil. Pode colocar imagens, vídeos. Nós temos que multar essa gente. Chega! Nós não vamos mais admitir isso em Santa Catarina, maus tratos aos nossos animais. Um grande abraço e muito obrigado. Então, vocês viram aí, o deputado estava falando sobre essa lei, que inclusive não é só para quem pratica, né? Para quem organiza também. Exatamente. Quem organiza, quem participa, quem vai acompanhar, até mesmo quem vai como espectador, pode ser responsabilizado por essa prática, que é crime em Santa Catarina. Lembrando que agora o que acontece é o aumento no valor da punição. Inclusive, o abandono de animais, né? Que a gente vê tantas imagens por aí de gente abandonando animais na frente de casas ou em ruas mais desertas. É crime também e pode pagar multa. Monique, vamos para uma outra passada pelas nossas redes sociais. O que mais você destaca? Agora, o destaque das nossas redes sociais da Assembleia, que é arroba Assembleia SC, no Facebook, Instagram e Twitter, é a aprovação em plenário de um projeto de lei que autoriza a iniciativa privada a comprar vacinas contra a Covid-19. É claro, respeitados aí o Plano Nacional de Imunização, a cota de 50%, de doação de 50% das doses adquiridas para o SUS. Esse projeto é de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, foi aprovado em plenário para os deputados e agora aguarda a sanção do governador para virar lei. Então, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, vão lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, tem o link para o projeto na íntegra e vocês também podem comentar, curtir, compartilhar, nos ajudar a levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Obrigada. Obrigada, Monique. Falando em levar informações para o máximo de pessoas possível, a agenda da Assembleia Legislativa sempre fica disponível também no site do Parlamento, nas nossas redes sociais, e destacando o que tem de mais importante. Inclusive, essa semana tem muita coisa acontecendo novamente, né, Gisele? Semana bastante movimentada. A gente começa hoje ainda, então, lembrando, às 6 horas da tarde, audiência pública virtual para discutir os danos e os impactos ambientais na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, cartão postal aqui de Santa Catarina. Na terça-feira, a nossa agenda de atividades começa com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às 10 horas da manhã, às 2 da tarde, sessão ordinária, e às 5 horas da tarde, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e às 7 horas da noite, a audiência pública conjunta virtual, que vai tratar de um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia e que dispõe sobre a contratação de profissionais da psicologia nas escolas públicas da rede estadual em Santa Catarina. Às 7 horas da noite, essa audiência pública com transmissão pela TVA e pelo nosso canal no YouTube. Já na quarta-feira, dia 26 de maio, a gente destaca, às 8h40 da manhã, reunião da Comissão de Saúde, às 9 horas, audiência pública, para apresentação do primeiro relatório do quadrimestral de prestação de contas é do ano de 2021, na Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, uma atividade regimental acontece todos os anos, essa apresentação desse relatório, e em seguida, às 10 horas, outra audiência pública que vai tratar do cumprimento do disposto no parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Às 10h30 da manhã, ainda na quarta-feira, reunião da Comissão de Finanças, à 1h da tarde, reunião da Comissão de Segurança Pública, às 2h, sessão ordinária aqui do Plenário Osni Regis, e às 5h da tarde, reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural. Tudo isso na quarta-feira. E já na quinta, regimentalmente, às 9h da manhã, sessão ordinária direto aqui do Plenário Osni Regis, e às 11h da manhã, reunião da Comissão de Direitos Humanos. Lembrando que todas essas atividades têm transmissão da TV da Assembleia Legislativa, têm transmissão pelo nosso canal do YouTube, e os nossos veículos, TV, rádio, agência, também fazem a cobertura completa, e vocês podem acompanhar no site, na página da agência, da TV, da rádio, e também nas nossas redes sociais. Isso aí, não conseguiu acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois as nossas matérias e ficar sempre bem informado. O Programa Conecta vai ficando por aqui, uma boa tarde para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.